Olá, vlog da leitura de hoje que eu li com gratidão, mas antes, olha quem tá aqui. Olá, tudo bom? Olha quem tá aqui, atrapalhando a minha leitura. Como que eu sou? Como que eu seria capaz de ler um livro por dia, Luto? Você tá lendo tudo isso mesmo? Como? Tô lendo tudo isso sim. Gratidão. Gratidão. A gente tem que exercitar, né? Exatamente, tem que exercitar, tem que tentar. Pelo que que você tá agradecendo hoje? Por não tá em posição fetal. Por você me deixar gravar o meu vídeo em paz. Gente, esse vídeo desafio está incrível, assistam todos os vídeos, eu assisto sempre. Eu tive que chamar o Guto aqui porque vocês não estavam assistindo mais. Exato, eu tava dando visualizações negativas pro canal, então foi até complicado pra gente. Se puder dar uma força, compartilhar, como é que fala isso? Compartilhar. Compartilhar isso. Com os amigos, poxa, seria bacana. Compartilhar, compartilhar, tá quebrando tudo. A Tati compartilhou comigo, foi show. Foi da hora. Se cada um de vocês fizerem isso, vamos ter um amigo aí. Então é isso. Compartilhar com os amigos, vai lá gravar. Eu preciso gravar outros vídeos. Vai lá, eu vou falar de gratidão. Aqui a gente grava vídeo. Misericórdia. Eu tô olhando sempre pra cá, já tô perdida. Mas eu tenho que aqui, ó, agradecer por esse momento. Foi isso que eu aprendi com esse livro. Mentira. Livro da Cal, são crônicas sobre gratidão e sobre coisas que a gente precisa agradecer no mundo e na vida. E me fez pensar muito, assim, né? E aí foi muito interessante porque eu li, tipo, muito rápido. É um livro bem rápido de ler, na real. Ó, tá vendo? Livro bem tranquilinho de ler. E eu, logo depois que eu acabei, eu terminei muito rápido. E aí eu fui ver uns vídeos, sem querer eu fui impactada com os vídeos, de umas pessoas que eu tenho um pouquinho de ranço. E aí, é sério. Tipo, eu guardo rancor, mas eu esqueço também. Mas tem algumas pessoas que eu tenho uma negatividade enorme dentro do meu coração. E eu deveria me liberar disso. E aí eu fiquei pensando loucamente sobre isso. E sobre como, se eu deveria agradecer por essas pessoas terem existido na minha vida. Ou se eu deveria fingir que acabou e que foi, que eu aprendi, ok, próxima etapa, sabe? Não sei. Fico um pouco confusa. Ainda estou pensando nisso. Me feria até pensar se eu volto ou não com o meu canal pra falar exatamente sobre isso. Sobre essa coisa do ranço. Porque é complicado, né? Você levar isso pra tua vida. A Cal é uma pessoa que é escritora desse livro, né? É uma pessoa que ela transborda muito essa questão toda de, sabe? De tranquilidade, de paz de espírito. Paz consigo e com os outros. Eu queria ser um pouco assim. E aí eu pensei muito nisso. Sobre metas, sobre tudo, sabe? Pensei, não vou negar e tô aqui com isso na cabeça até agora. Foi isso que me deu esse puim, assim. O livro de amanhã é... De amanhã, no caso de hoje, né? É As Estrelas Sob Nossas Pés. E... É um young adult, muito legal, que eu recebi da Plataforma 21. É... E vamos ver o que que vai acontecer. Mas eu tô pensativa hoje por causa disso. Porque eu fiquei pensando mesmo. É... O que que... Essa linha tem, né? Entre a gratidão ao extremo e o... A não gratidão era o, né? O ranço. Que é aquela coisa. A pessoa tá até fazendo... Tá dando comida pros pobres. Você fala, lá lá. Dando comida pros pobres. Porque o quê? Ranço. Eu devia ter mais gratidão com as coisas, né? Vamos pensar. Comentem aí o que que vocês acham disso, por favor. Comentem e me falem. Tchau. Tá?